Moro, o conge, continua com rugas com o PT. Segundo as próprias palavras de Sérgio Moro, ele tem algumas rugas com Gilmar Mendes. Entretanto, com o PT, são rusgas que não acabam mais. Mas, recentemente, para atingir o PT, Moro diz que se o PT tivesse ganhado as eleições, haveria censura à mídia e ao judiciário. Foram quatro mandatos do PT, de Lula e Dilma. Ambos indicaram a maioria dos juízes do STF. E, mesmo assim, Dilma foi vítima de golpe com o Supremo Contudo. Conforme as palavras do senador golpista Romero Juca. Embora absolutamente nada tenha sido provado contra Dilma, a ex-presidenta divulgou. Dilma diz preferir barulho da imprensa ao silêncio da ditadura. Já Lula foi preso às vésperas da eleição pela Lava Jato, chefiada por Moro, num claro intuito de favorecer Bolsonaro. E Moro, sem nenhum constrangimento, assume o Ministério da Justiça, de Bolsonaro. Sem esquecer que o Ibope dizia que Lula ganharia a eleição em primeiro turno. A Lava Jato nunca anexou ao processo e nem mostrou à sociedade o registro de imóvel ou qualquer outro documento hábil que comprove a propriedade de Lula, do triplex de Guarujá e do sítio em Atibaia. Segundo a Lava Jato, ele seria um fruto da corrupção de Lula na Petrobras. Enquanto Moro não se cansa de inventar rusga contra o PT, ele se cala em relação à sua conge, a advogada Rosângela Moro, que segundo a revista Veja, com base em informação da Receita Federal, recebeu o depósito em sua conta do advogado Rodrigo Tacla Durand, da Odebrecht. Moro, antes da informação da Veja, chamou Durand de fugitivo da justiça e fora da lei. E depois, diante do fato comprovado, disse que o depósito de Durand na conta de sua esposa foi para pagar cópias do processo, não comprovando isso e omitindo o montante. Sabe-se que os valores envolvidos são milionários, pois segundo Durand, o pedido por fora foi de 5 milhões de dólares, feito pela advogada oficial da Lava Jato, compadre de Moro e ex-sócio de sua esposa, Carlos Zuccoloto Júnior. Por essa proposta haveria a delação premiada e com ela o perdão de multa da Odebrecht de 10 milhões de dólares e Durand teria ainda prisão doméstica. Diante desses fatos, dá para acreditar nas palavras de Moro de que o depósito em conta da esposa foi para pagar cópia de processo? Rio de Janeiro, 6 de maio de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.